Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode fazer o backup do seu site no Wordpress. Olá, meu nome é Caroline Cresci, eu sou webdesigner e nesse canal eu te mostro como você pode criar um site de forma simples e sem estresse. E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, simples e bem rápido, de como você pode fazer o backup do seu site lá dentro do Wordpress. Você pode querer fazer essa configuração caso você queira migrar o seu site, caso você queira mudar de hospedagem ou você está fazendo alguma configuração que é arriscada, vai mudar o visual do seu site, vai fazer alguma configuração específica. É muito interessante que você faça o backup para você deixar os arquivos do seu site seguros caso aconteça algum tipo de problema. Além disso, é recomendado que você faça o backup do seu site de forma recorrente, de mês a mês ou de 15 em 15 dias, vai depender do tamanho do seu site. Mas é muito interessante que você mantenha esse hábito de sempre fazer o backup do seu site para manter os seus dados seguros e evitar qualquer tipo de problema e qualquer tipo de estresse de você ter que fazer o site do zero novamente. Então, é muito interessante você manter os backups do seu site atualizados. No decorrer desse vídeo eu vou te passar o passo a passo de como você pode fazer isso de forma simples e também vou te passar algumas dicas de como você pode armazenar os arquivos desse site de forma segura para que caso aconteça algum problema, você possa entrar lá e pegar esses arquivos e recuperar o seu site. Então, fica comigo até o final do vídeo para pegar todas essas configurações e se em algum momento você gostar da minha explicação, se esse conteúdo for útil para você, deixe um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então, é isso. Agora eu vou para a tela do meu computador para a gente iniciar as configurações. Bom, vamos lá. Eu já estou aqui no meu site WordPress. Nós temos aqui algumas informações nesse site. Temos essa página de vendas aqui que eu estava editando. Temos essa página de vendas, páginas de políticas de privacidade. Temos aqui alguns plugins também, algumas mídias. E a ideia é a gente salvar todos esses arquivos em um backup para manter um local seguro. Esse backup pode ser utilizado caso você queira migrar o seu site caso você queira salvar os seus arquivos para caso aconteça algum problema, alguma coisa do tipo. E como eu comentei, é muito importante você manter esse hábito de sempre fazer backups do seu site mês a mês ou de 15 em 15 dias para você manter o seu site seguro. Para fazer isso é muito fácil, tá? Vamos clicar aqui em adicionar novo. E aqui você vai buscar pelo plugin All-in-One Migration. Vou deixar o nome desse plugin na descrição. E é esse plugin bem aqui que a gente vai utilizar. Ele tem 5 milhões de instalações, então é um plugin muito utilizado e muito bom para esse tipo de tarefa. Vamos clicar aqui para instalar agora. Detalhe, esse é um plugin de migração, né? Só que como ele salva os arquivos do site, a gente pode utilizar esse tipo de arquivo como backup. Então vamos clicar aqui para ativar o plugin. O plugin vai aparecer aqui para a gente. A gente pode clicar aqui para exportar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os arquivos do seu site e vai exportar em um único arquivo. A gente pode clicar aqui, ó, arquivo para exportar para. Aí você coloca aqui arquivo. Dessa forma ele vai pegar todos os arquivos do seu site, todas as páginas, todas as mídias, tudo certinho. E vai colocar em um único arquivo para você salvar no seu computador. Ou lá no Google Drive, ou lá no Mega e no armazenamento que você quiser. Esse é o método que eu tenho utilizado para salvar os meus arquivos e tem funcionado muito bem. Porque dessa forma você pode deixar o arquivo lá seguro em uma pasta. E aí caso aconteça algum problema, caso você queira migrar o seu site, alguma coisa do tipo. Você pode fazer isso de forma super fácil. Então é só a gente aguardar aqui em alguns instantes para ele carregar todos os arquivos. Pode demorar um pouquinho dependendo do tamanho do seu site. Então se você tiver várias páginas, vários plugins, ou por exemplo, você está fazendo o backup de uma loja, por exemplo. Pode ser que demore um pouquinho mais, tá? Então é só aguardar aqui. Não fecha essa aba aqui até ele concluir. Então a gente pode aguardar alguns instantes. E aí pronto. Ele já carregou aqui os arquivos do site. Apareceu aqui a opção para baixar esse arquivo. E aparece aqui também o tamanho desse arquivo, que corresponde ao tamanho do site, tá? Só a gente clicar aqui nesse botão verde para baixar. E aí você salva em qualquer pasta do seu computador. Seleciona aqui a sua pasta. Eu recomendo que você não edite esse nome, tá? Deixa dessa forma aqui mesmo, para evitar qualquer tipo de problema. E depois você clica aqui para salvar. E aí você vai esperar o download ser concluído. E o arquivo vai aparecer aqui na sua pasta. Aí agora você pode organizar como quiser. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma nova pasta com o backup, né? Com a data do backup. Interessante você fazer isso, inclusive. Que aí você deixa organizado. Sempre que você fizer o backup, você coloca aqui a data. Para você saber de quando que foi feito aquele backup, tá? Além disso, você pode pegar esse backup e colocar no Google Drive. Recomendo que você faça isso também. Não coloque tudo no seu computador, tá? Pode vir aqui, por exemplo, no seu Google Drive. E aqui você pode fazer aquele mesmo esquema. Você pode colocar aqui. Backups. E aí você coloca o arquivo bem aqui na sua pasta do Google Drive. Dessa forma, o seu site sempre vai estar seguro. E aí caso aconteça algum problema, você pode utilizar aquele arquivo de backup. E aí como que você vai usar aquele arquivo, né? Vou fechar aqui para a gente voltar para o WordPress. E aí para você usar aquele arquivo, é só você vir aqui em importar. E aqui você vai colocar o arquivo do site. Só pegar aqui o arquivo e arrastar para cá. Ou você vai simplesmente clicar aqui em importar. E aí você vai selecionar a pasta onde você guardou o arquivo. Vou clicar aqui para arrastar. A gente espera aqui um pouquinho para ele carregar as informações. E isso aqui pode demorar dependendo do tamanho do seu site, tá? Só a gente aguardar. Não fecha essa aba aqui. Espera ele concluir. Aqui você deve esperar também, mas em alguns instantes. E vai aparecer esse aviso para você. Falando que essa importação vai substituir todos os arquivos do site. Incluindo o banco de dados, mídias, plugins e tudo mais. Então você vai literalmente substituir o site que você tem atualmente por esse arquivo aqui, tá? Por isso que é interessante você utilizar esse arquivo caso você queira migrar o seu site para um outro local, para um outro domínio, para uma outra hospedagem, alguma coisa do tipo. Ou caso o seu site tenha dado algum problema, algum erro crítico, alguma coisa do tipo. E aí você vai fazer essa migração. Você vai substituir todos os arquivos que tem aqui pelo seu último backup. O último backup seguro que você tem, tá? Aí você vai clicar aqui para continuar e vai fazer todo o processo de importação. Vou clicar aqui para continuar, só para a gente seguir. Vai esperar aqui mais alguns instantes. E pronto, vai aparecer esse aviso aqui que o site foi importado com sucesso. E você clica para finalizar. E é dessa forma que você utiliza o seu arquivo de backup, tá? No meu caso aqui não modificou nada porque a gente não fez nenhuma mudança. Mas caso você precise utilizar esse arquivo de backup, você vai fazer dessa forma. Vai utilizar esse plugin aqui mesmo para importar esse arquivo de backup, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho. E se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou deixar dois vídeos como sugestão aqui para você, para você continuar acompanhando os nossos conteúdos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. E eu te vejo no nosso vídeo. E eu te vejo no nosso vídeo.